E aí galera, beleza? Eu vou falar rapidinho com vocês aqui porque alguma coisa aconteceu no meu microfone que ele não gravou no Fraps. Só que já é de madrugada, senão o vídeo não vai ficar pronto para as 11 horas e ficou muito, muito maneira a partida. Então eu vou postar essa partida da mesma forma. Então eu vou pedir já desculpa para vocês aí, entendeu? Pelo fato de não estar tendo o meu áudio, mas estar o mal, o áudio do parente, do Mom e o do Pedro, beleza? Prometo que nas próximas vezes não vai acontecer mais isso. Então vamos para a partida. Beijão para todo mundo, é nóis! Oi, tudo bom consigo? Eu sou o Mom. Isso é isso que eu ia falar, né? Ih, sai daqui. Vou para o outro lado. Oi galera, beleza? Aqui é o Sr. Pedro. Fala que nem Lula, Pedro. Não, eu não sei falar. Fala assim, cara. É só você falar assim. Fala assim, cara. É só você falar assim. Fala assim, companheira, filha da mãe. O melhor Lula de todos. Já caça o mansalão. Caça... Já eu peguei, né? Eu que peguei o babaco. O ouro tá comigo, tá com a minha esposa. Tá com a minha esposa. Eu não sei que eu não vi ouro nenhum aqui. Adriano. Eu quero te ver pelado, companheiro. Que isso? Que isso? Que abuso é esse, gente? Aqui é family friendly. Não, eu não vou te dar nada, não, mano. Não, mas você é o Lula. Eu não vou dar dinheiro para o Lula. Ah, não. Na verdade, ele é o juiz. Ah, ele é o juiz? Na verdade, você não tem nada. Você tem que falar, eu não tenho nada. Eu não tenho nada, ele é o comandante. É o comandante. É seu juiz, pode falar seu juiz. Socorro, socorro, não! Socorro. Laveu o azul, laveu o azul. Filha da mãe. Que quebrou na ponte. Comandante é mil. Ah, e na moral, eu quero matar o azul. O azul despertou o meu ódio. Oh! Não, azul. É, mano. Esses caras são todos ricos e nós é tudo pobre. Vamos lá, Adriano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Estou indo atrás de tu. Estou indo. Estou indo. Cheguei, cheguei, cheguei. Estou aqui contigo, estou aqui contigo. Adriano, é verdade que você já fez parte de uma Black Street Boys? Não, não consegui. Tinha dois me batendo. Oh, que parê. Como que é, então? É, mas... Ela falou a mais famosa, tá ligado? Estou indo, estou indo, estou indo, estou indo. Tem que ter alguém tacando a agulha aqui na gente. E aí, caraca, estão jogando bomba aqui. Calma aí, tem um amarelo vindo aqui. A nossa cama está exposta. Eu vou de azul, eu vou, eu vou, eu vou de azul. Vai, Adriano, quebra. Boa, jogou ele, boa. Não precisa de picareta. Tem que proteger a cama. O cara caiu sozinho. Burrou. Ai, já ia nascer e tudo morri. É, porca ronta. Porca ronta. TNT? Olha o amarelo, está vindo de novo. Olha o amarelo vindo, olha o amarelo. Estou chegando, estou chegando, estou chegando. Toque, 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 toque. Ah, ele quebrou, ele só quebrou. Ah, cara, eu odeio essa galera que fica destruindo ponte. Pô, só para andar de trabalho. Não tem nada. É, cara, só, tem isso aqui, ó. Olha isso, mano. Ninguém fez o picareta, mano. Não, a gente não está conseguindo pegar diamante. Os caras estão destruindo a ponte toda hora. Nossa, filha puta. Louca. Pronto, menos um. Quem quer destruir a ponte, eu mato ele. Mount. Estou no azul já, parça. Eu sou louco, vida louca. Já matei e roubei. Quebrei. Boa. Ai, vem, meu irmão. Ah, mano, que mentira. Quebra o amarelo, o amarelo, o amarelo ali. Olha o azul vindo, olha o azul vindo. O azul está vindo, está vendo, está vendo, está vendo. Pronto, matei. Boa. Boa, nice. Ele voou. Olha o amarelo, tem o amarelo vindo. Vocês passaram pelo amarelo aí. Boa, companheira. Gente, o amarelo está vindo. Ah, ele está quebrando a ponte de novo. De novo, né? Caraca, mano. Mano, que bicho chato. Mata ele aí, o Adriano. Vai. Adriano, você está solteiro, mano? Bicho chato. Amarelo, por favor. Estou com ódio. Não, nada não. Vamos concentrar o nosso ódio no amarelo. Espera aí. Estou fazendo a ponte aqui de novo. Porque ele te filha na mãe destruiu. Bora, 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 bora. Vou expulsar eles do jogo. Espera aí. Vai, Adriano. Cadê o mão, velho? Calma, estou chegando aqui agora. Estava fazendo ponte. Estou chegando. Ponte. Calma, pinaca. Ah, Adriano é louco, mano. Ó. Ó, tem área no baú aí, quem quiser. Let it go, let it go. Eu tô aqui na base deles destruindo. Ó. Eu sou o Batman. Destruir, destruir, destruir. Ó o Clarit, melhor que o Adriano. Filha da mãe. Vem, vem lá. Vai destruir minha ponte, destruir sua cama. Maldito. Mata aí o último aqui. Filha da mãe. Destrói a ponte, vai. Destrói. Vamos no ponte. Eu não vou tirar o seu celular. Tá quase, hein. Tá quase, tá quase. Tá quase. É, filho. Filha da igreja, é comigo. Mo... Puta que me bolas. Não, você pega a mão. Eu preciso ir pra aquela ilhota lá. Vai lá, meu irmão. Mostra a habilidade. Peraí, deixa eu chegar aqui. Que janela. É. Só um do ver. Pra matar e ganhou. Matar e ganhou. Caraca, é isso? Também não viu não. Eu também não tinha notado isso não. É louco, companheira. É isso aí, companheira. Tá tudo frio, todo mundo aqui. Cadê os caras? Cadê os caras? Aqui não tá. É como tirar doce de criança, ó. Como tirar doce de criança? Disse o Lula. Disse o Lula. Você não é o Lula. Tipo K.L. Juiz Moro cantando aí agora. Começou. Obrigado, todo mundo. Cadê? Não sei. Ah, tá bom. Não, você não deu nada. Mais uma prata, uma prata, uma prata. Pronto. Não tenho. Eu já peguei todo o ouro aqui. Claro. Não peguei nada. Eu não vi nada. Eu não vi nada. Eu não peguei nada. Não tava no nome. Não tava no nome de ninguém. Não tava no nome de ninguém. Quem pegou foi as outras pessoas. Não fui eu. Pô, dinheiro não sai daqui, mano. Eu tô com mais. Agora a verdadeira pergunta, coxinha ou mortadela? Os dois. Olha, rapaz, quando você provar um verdadeiro vatapá do Nordeste, você vai preferir outra coisa. Coxinha. Não fala assim, não é o Lula, seu malcriado. O que é que é malcriado? Tô falando do vatapá, cara. Não sei. Tu nem sabe o que é vatapá. Não sei. Chocolate ao leite. Isso. Peraí. Chocolate ao leite. Agora eu tô ouvindo essa qual música, Adriano? Rick Asley, never gonna be up. Adriano. Vamos trollar o Pedro um dia desses? Trollar, né? Beleza. Hã? Ah, ele vai ficar esperando agora. Mas é bom que essa faz parte da trollagem. Agora vai ficar esperando. É, ele vai ficar esperando essa ideia. É, com um retardado. Ó Azul, ó Azul, tá vindo. Não tá vindo, não. O Adriano. Deixa eu pegar bloco aqui. Nossa, agora eu vou. Agora eu vou. Cadê o olho aí no Azul, hein? Ele tava rondando aí. Vai. Guia o caminho. Já, 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 já. O vermelho já era já também. Cadê o Adriano? Tô atrás de tu. Tell me why. Tinha um cara aí atrás de tu, que eu matei ele. Ele tava voltando. Eu tô com a picareta. Vou tentar. Não, 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 me mataram. Alguém veio atrás. Não, me mataram não, mas me mataram. Não, não, ainda tô aqui. Ainda tô resistindo, ainda tô resistindo. Me mataram, não me mataram. Eu tô vivo. Parei de estar gostando mais com a Adriana, mano. Tava sem picareta, cara. Pô, tu falou quebra aí. Como? Quebra aí, quebra aí. Quebra aí. Quebra. Vou fazer a picareta. Pronto, fiz a picareta. Tá querendo vir aqui? Tô pegando diamante. Vai, calma aí que eu tô indo pro meio. Tô aqui no meio. Vai, chega aqui agora. Vou pegar ele. Vou colocar a restidão. Ele tá se protegendo, que safado. Mas eu venho aqui pelo lado. Filho da mãe! Pô, ele me jogou pelo buraco. Ele conseguiu. Ele pulou atrás de mim e me jogou pelo buraco. Ele fez o bagulho pra pular, né, cara? Ele tava mais alto que eu. Ele tinha higher ground. Tem gente vindo aqui. Não, tem não. Não, tem não. Dá uma pratinha aí. Eu preciso de prata. Não, alguém me roubou a prata. Peguei, peguei. Não, pega não. Vou lá matar eles. Eu vou pegar a picareta, cara. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Fiz a picareta, fiz a picareta. Eu vou colocar madeira pra entrar. Eu fiz a picareta, eu fiz a picareta. Sai, sai, sai. Vamos pro azul. Ih, tem um azul ali. Eu vou matar aquele azul. Vem, meu irmão, vem, meu irmão. Ah, eu caí aqui. O cara caiu junto comigo. Burrão. Ah, mas eu caí porque ele me empurrou. Ele caiu sozinho. Treta, treta. Lula contra Moura. Ele vai vim. Ele vai vim. Ele vai vim. Não, não. Vai que ele é louco. O mal faz com a escadinha. Tem alguém invisível, tem alguém invisível, tem alguém invisível. Tem uma marada invisível aqui. Agora eu vou matar todo mundo. Nossa, deu um hit. Fui. É o que eu tenho. Ué, botaram aí em encantamento. Testei sharpens por minha culpa, seu vacilão. Seu vasilão. Seu vasilão. Eu sou babaca. Nossa. Não, mas o canal também é meu. Eu comprei ontem. Comprei. Na amarela, na amarela. Eu tô sozinho. Ninguém me ajuda. Você é da mãe. Mas eu te matei também. Quebrei, mas morri. Boa. Fui. Só matar, só matar. Faço trabalho. Eu tô sem picareta. Agora que não tem picareta no início do jogo é mó ruim. Pera aí. Tá bom, eu passei. Eu preciso de picareta. Eu preciso de picareta. Adriano, tá mal gostoso. Batando todo mundo, né, mano? Porra, é Luiz. Fez uma coisa de pressa. Nossa, que... Que isso. Fala... Chegou chutando. Só traz. Você gosta de Adriano ou é mó? Eu quero esmeralda. Eu peguei Dima. Eu gosto de trouxer esmeralda. Você gosta do Adriano? Se ele trouxer esmeralda, eu gosto. Porra. Mas ele é o juiz. Porra, eu não gosto muito dele, não. Adriano, só fala isso e não faz nada, né, mano? Seis. Pior que até eu tô com seis, hein? Mas eu não rushei essa partida. Fiquei pegando de amor. Não. Oi. Bota tudo. Ó o azul, ó o azul. Ó o azul tá tacando. Tá vindo. Adri, o azul tá tacando, amor. Olha o azul, né? O irmão tá sozinho lá com o azul, meu. Ixi, o Adriano tá doidão, mano. Irmão, você tá apaixonado? Eu não, por quê? É animal querendo pegar por trás. Tô no azul quebrando. Só quebra que eu tô no ritmo. Quebrei. Isso é muito bom, né, mano? Faço trabalho pesado aqui nesse time. Que isso. Ó, ó. Eita, alguém na bala. Já matei, já. Ah, beleza. E ainda fideu final kill ainda. Galera, se vocês ficaram até aqui, quer dizer que vocês são guerreiros pra caramba e gostam da gente pra caramba. Mais uma vez, desculpa aí pelo meu áudio ter dado esse problema. Vou tentar corrigir. Foi um erro do Frappes. Eu acabei que não percebi. Mas agora fazer o quê? Vamos pra próxima. Lembrando que tem vídeo novo. Todo dia, às 11 horas da manhã. Às 5 horas da tarde. E de vez em quando, um aí pra vocês se divertirem às 8 da noite. Não esqueça. Vídeo novo, 5 horas da tarde de hoje. E tô até daqui a pouco com mais um vídeo. Falou! Tchau! 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 Tchau!